Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included E eu acho que eu cheguei em uma decisão aqui do que eu vou aprontar aqui nessa parte aqui, mas eu acho que eu vou mudar isso aqui, eu acho que eu vou deixar com 3 de altura Vou mudar aqui pra 3 de altura, fazer assim Tá, então aqui vai ser provavelmente outro refeitório Provavelmente eu vou trabalhar assim Isso aqui talvez não vai sair Isso aqui vai sair Tá daqui E assim Será que é pra ser grande a base? Vamos fazer uma base grande Porta aqui Porta aqui Acho que é isso, vamos usar aqui o Blueprint Vamos copiar e colar essa parte aqui em cima Assim Só que aqui não vai ter né Aqui não tem Na verdade não tem nem essa escada Aí Essa é a ideia Aqui no centro Vai ter o Bebedouro Vai ter o Bebedouro Acho que é isso E ainda vamos trabalhar aqui com 2 3 3 1 2 3 Ao contrário Vamos fazer de fora pra dentro E aqui pode ser encostado Beleza Aqui é pra fazer grande Tá certo? Isso aqui tá errado né? É assim Porta aqui Uma porta aqui E beleza Vamos lá Vamos atrás do Próximo duplicante 7 de ciência 7 de pecuária E 7 de cozinha Eu tenho alguém que cozinhar? Cozinheiro eu não tenho ainda né? Ah o Paulo Ah então Pecuária seria interessante Mas Tripofobia aqui no início do jogo Ah pelo menos ele fica correndo por aí fazendo as tarefas né? Vou pegar aqui o Nico Deixa eu ver quem vai ser o Nico aqui Vai ser o Deixa eu ver Vai ser o Gessé Cardoso Dessé Cardoso Seja bem vindo Tá impresso Vou colocar você aqui A princípio Na agricultura Depois a gente dá uma tarefa melhor pra você Ok Vamos lá Temos ali uma fumarolinha ali esperando a gente Mas tem que terminar aqui esse encanamento aqui dessa base né? Só tá trabalhando Mas tá trabalhando meia boquíssima né? Ah Meia boca esse trampo Quarto diverso Porque aqui ainda tá aberta ainda a porta ó Certo? Por enquanto é isso aqui Nessa parte Vou dar uma focada aqui nesses Aqui eu vou trabalhar com Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Mais Mais armazenar melhor Assim tá bom E aqui na saída eu armazeno um pouco É, pode ser, armazeno um pouco aqui na saída Fazer esse encanamento aqui Eu vou colocar a velocidade De De Alguém ficou sem ponto aqui pra distribuir Encaninha Vou colocar a velocidade debug né? Porque Nem falar porque né? Muita coisa pra fazer Refeitório Vamos ver se fechou os bônus aqui Beleza Refeitório Refeitório? Ah Decor menos vinte A planta tá dando Ok Bônus de refeitório é suficiente Deixa eu fazer esse encanamento aqui E aí a gente já tira esse Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer isso É Eu vou trabalhar primeiro o encanamento de saída E aí depois a gente faz o de entrada Saída, saída Saída E saída Começar de cima pra baixo Ou entra em... Não, tem que ser tudo um cano só né? Aí, assim Dá pra acumular um pouquinho de água poluída né? E as saídas aqui Vem pra essa entrada Que não tem problema fazer isso tá? Que é de boa E as saídas... Aí E a saída daqui Encaixa em qualquer um desse Esse vem pra cá Assim Assim É um banheirinho bem humilde Uma área de banheiro humilde Perfeito Tá pronto o encanamento É... Só preciso entrar um pouquinho de água aqui né? Caiu água aqui É água isso aqui? É água Ainda tô usando Temos pontos pra distribuir Juan Já tá full Tem um pouquinho de água Tem um pouquinho de água... Ah essa... Ah tá, lembrei Tem que ficar de olho na minha alga né? Quanto de alga eu tenho? Tenho duas toneladas ainda Hmm... Perigoso não começar a mexer com a parte da... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu tenho duas toneladas de alga só mano Posso ficar abusando Tem mais alga pra cá Aqui tem um pouquinho Mano, a pior das hipóteses a gente usa o ferrugem pra fazer a transição né? Na pior das hipóteses Mas eu acho que não vai precisar não Terminou a pesquisa aqui Vamos pesquisar Aperfeiçoamento de líquido Já fazer mais uma fileira aqui de... Assim... Esta água aqui Ah, lembrei Hum... Fiz ao contrário né? Verdade Isto liga aqui Isto liga aqui Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou puxar... Aí Eu vou começar a produzir... Alumínio Forever não Vou fazer... Fazer 10 toneladas Fazer 10 toneladas Ó... Peca aqui E pra derreter essa geleira pra valer Fazer um esqueminha aqui ó Até aqui tá bom né? E eu já puxo a água aqui pra cá também ó... O duplicante aguentar fazer isso... Beleza! Aqui eu tenho que trazer a água poluída pra cá Pra parar de soltar E aí depois que essa água aqui acabar A gente inverte... A bomba Prioridade 9 aqui na entrega de carvão 9 na entrega de carvão Tem 8 toneladas por enquanto Terminou a pesquisa Vamos pesquisar os trajes já? Peraí... Ah não aqui ó... Faltou ainda Vem, vem lá Criatividade... Atlético e Pecuária Anêmico não Anêmico não, outro... Tripofobia também não Não, por enquanto ninguém Tripofobia duas vezes em seguida não Construção... Já tá o bichão já na construção Como é que tá a temperatura aqui? 13 graus É que eu entrei aqui na área do... Que era do... Do... Do ferrugem, né? Da ferrugem Peraí... Deixa eu fazer o seguinte... Trazer um pouco dessa água aqui Pra esse sistema aqui ó E aí depois a gente já tira o cano já Não precisa de muito não O que bom é que a água tá gelada Ela vai conseguir girar bastante tempo aqui no sistema Acelera aqui E aqui Comecei a produzir alumínio já pra valer Vamos ver... Vamos ver... Eu tô pesquisando mesmo? Tá... Hoje já pesquiso a parte já do... Mais três aqui... Mais três aqui... Mais três aqui... Pronto... Tem lugar pra um pouquinho de duplicante agora na base... E aí aqui em cima aqui... Eu vou começar a trabalhar a parte da geração de... Hidrogênio... Não é nem geração de oxigênio eu diria Eu diria... É geração de hidrogênio, mano Ainda bem que não tem nenhuma estrutura me atrapalhando aqui pelo visto Vou ter todo esse espaço aqui pra trabalhar E já vai ser uma área que já vai tá fria já Então a gente vai tirar benefício disso daí Bom, eles estão conseguindo entrar aqui... Preciso que essa água venha pra cá... E aqui eu tenho duas geleiras pra derreter... Muito bom... Tá tudo certo... Tá vendo? Eu só tenho três banheiros só, mano... Precisou... Vamos acelerar isso aqui, ó... Dentro a água aqui... Só preciso disso aqui de água... Pode quebrar o cano... Pode quebrar o cano... Pronto... Acelerar essa parte aqui... Aí a gente já fica sossegado e já começa a produzir aquela... Tá largada de água poluída... Eles estão com prioridade ali... Terminou a pesquisa... Vamos pesquisar aqui a parte aqui da... Da arte renascentista... Já pra eu poder fazer as esculturas... Grande... E aí já fica mais tranquilo... Depois que essa água aqui acabar... A gente passa a usar a água daqui mesmo já... Ó... Tá vendo? Essa água aqui tá a 44 graus, né? Vamos misturar ela mesmo, sem dó... Aqui é impossível... Essa parte aqui venceu o frio... Impossível... E acabou a alga... Ainda tá usando um pouquinho ainda... Mas é o que... É o que tem, ó... Bastante carvão aqui... É... Vamos ter que entrar no... Na produção de... De oxigênio pelo... Não queria, mas vamos ter que fazer... Daqui uma célula só resolveria o meu problema aqui, né? Poderia colocar uma célula só... Produzindo sem parar... Deixa eu ver aqui... Pecuária... Gabriel... Cavação... Cefão... De cozinha... Um pouquinho de cloro acumulado aqui... Eu lembrei que fui atrás de... De alga aqui em cima, mas... Não tinha muita, né? Esse bioma aqui é grande, ó... Mas eu tô... Uma rola de oxigênio poluído, tá? Lembrei... Eu falei que ia fazer uma criação de bolha aqui, isso aí, né? Deixa eu ver, mano... Vou terminar os banheiros... Acabou a alga, não vai ter jeito, mano... Sem alga... Vai zoar o esquema... Eu tô com uma pressão boa ainda de oxigênio... Mas rapidinho esse oxigênio vai embora, mano... Tem alga aqui, ó... Eu vou ir atrás dela... Pra poder continuar meu esquema aqui... Deixa eu ter um, ó... Deixa eu ter um pouco de areia... O que é isso aqui que eu não lembro? Lama fria, meu deus! Abre essa bagaça aqui também. Abre aqui, abre aqui e já vou continuar explorando o mapa né? Bastante hidrogênio, bastante carvão, bastante carvão mesmo. Muito alumínio. Vamos ver. Opa! Ah não, anêmico não. Outro pecuária 7, nossa! Aí não dá né? Semente de alegria. Se não me engano essa semente vai aguentar isso aqui né? Ativa isso aqui. Ela aguenta essa temperatura. Banheiros, banheiros! Tá de rosco esse banheiro. Aí mais alga. Nossa, tem outra estrutura aqui. Dióxido de carbono, mas é fumarola, não é geyser. Perigoso, perigoso. Ok, 400kg de alga. Vamos gente, termina o banheiro. É, vai acumulando essa água aqui né? Até eles terminarem pelo menos um caminho até essa área aqui ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos liberar. Isso aqui ó. Assim. Pronto. Acaba com isso aqui. Isso aqui. Vai meu filho, abre esse geyser aí. Tá com medo? Perfeito. Aqui é o quê? Deja de água poluída. Também vai ser aberto. Eu vou ter que fazer uma... Ih, caramba! Ficou preso. Boa! Tem que abrir isso aqui também. Aquele eu tenho que abrir com escada né? Tá muito perigoso isso aqui. Nossa, o que que eu fiz? Como eu fiz isso aí? Ok. Alga acabou de novo. Ponto para distribuir. Caroline. Ela é agricultura mesmo, tá certo? Pronto. É isso mesmo. Um cacto aquele. Mais resistente. Temperatura. Vai me dar o bônus que eu preciso. Restaurante aqui, refeitório aqui e agora restaurante os dois. Beleza. Carvão cinco toneladas, mas eu tenho muito carvão para pegar então... Então... É o de menos. Será que os duplicantes vão conseguir chegar aqui, mano? Difícil, hein? Vou pegar mais carvão aqui. Eu deixei isso aqui assim e não lembro. Ah, tá. Para subir lá. Vai buscar alga lá né? Agora não tem mais também. Meus amigos... O banheirinho está de rosca. Foi metade já. Já produzi metade do que eu queria produzir já. Trouxe uma bolha de cloro aqui no... Sem problema. Cloro e dióxido de carbono é de boa. Vagalume vagabundo, né? Show de bola. Queria mais alga. Toda hora tem ponto para distribuir, mano? Acabou de chegar e já... Já tem ponto já para usar. Olha aí. Acabou de chegar. Tem que estar pesquisa. Beleza, vai terminar. Mais um dupe. Outro cozinheiro. Não quero. Eu não gosto de duplicantes com três interesses. Então vai ser o ovo de vagalume mesmo. Vamos copiar. Isso aqui. Vamos colar aqui. Bom. Acabou a água aqui, ó. E aí? Ninguém vai... A água está congelando de volta aqui, mano. Está tão gelado que... Está congelando de novo. Espera aí que eu já vou voltar a esquentar essa água aí. Calma aí. Olha aí. Nem parece que a água passou por... Pela refinaria de metal. Deixar isso aqui assim. Acabou a água aqui. Eu acho que, no geral, acabou a água da base, né? É. Acabou. O supercomputador está sem água ali, ó. Vou fazer um buraco aqui. E assim, ó. Aí, pô. E trazer a bomba pra cá. Usar essa água aqui também. Água não vai ser problema. A gente está consumindo muita água pra pesquisa, né? Aí, mano. É. Então, não vou poder usar o blueprint aqui, senão vai copiar os... Ah, espera aí. Mas copiar os canos aqui não tem problema. Vou fazer um teste aqui. Acho que não vai dar zica, não. Eu acho. Já podemos voltar à velocidade normal. Pra gente iniciar aqui, agora, o processo de produção de oxigênio pra valer. É. É. Por enquanto, ainda tem oxigênio na base. Ó. Tá vendo, ó. A caída que deu no oxigênio. Eu prefiro... Olha lá o cloro onde está entrando, ó. Que sacanagem. Eu prefiro... Fazer uma célula eletrolítica e gastar... Esse geyser aqui de água poluída é com infecção alimentar. Então, ele é a 30 graus. Deixa misturar essas duas... Essas duas belezuras aqui. Deixa aí. Deixa cair no água aí. É... Eu preciso tirar esse... Esse etanol daqui, mano. Vou trazer ele pra cá, ó. Trazer ele pra cá. Tá no meu caminho aqui, tá me atrapalhando. Ó. Tem uma estrutura aqui e uma aqui, ó. Passando certinho nas laterais da base. Terminou a pesquisa. Desquisa. Desquisa isso aqui. E vamos construir agora... Bloquinhos de mármore. Isso. Bom, a gente pode tirar essas porcarias já daqui. Colocar ele aqui, esse... Esse... Etanol. E aí depois a gente vê o que que faz com ele. Ó, o perigo aqui, ó. O cloro invadindo a plantação. Bom, como aqui... Finaliza logo. Pronto. Perfeito. Aí, mano. Eu vou ter que fazer a bomba aqui, ó. Não vai ter jeito, não. Tem que fazer a bomba aqui, ó. E ela vai trazer... Assim. E o fio... Trazer pra cá. Certo? Certo? Temos um problema. Um problema de oxigênio na base. Tá, vamos lá. Resolver esse problema aqui. Pelo menos por enquanto. Você aqui. Você aqui. Energia não usa quase nada. Um pra você. Um pra você. Ótimo. De oxigênio na base. Não tem jeito. Pelo menos pra oito duplicantes. Então... Antes que o cloro tome conta dessa parte de baixo aqui. Detone minhas plantações e eu morra de fome. Ao invés de morrer de falta de oxigênio. Você carrega mais peso. Tem que dar espaço pra esse cloro, né? Olha lá. O tanto de... De cloro detonando minha plantação aqui, ó. É isso. Álcool. Sai o álcool aqui, mano. Como é que o álcool caiu aqui? Bom... Caiu, né? É o que importa. Mais um dupe. Cavação 7. Com braços de lava, hein? Agricultura e criatividade. Pássaro da manhã. Mecânico. E roncador. Roncador não tem... Esse aqui é um ótimo duplicante, vó. Ótimo duplicante. Thales. Vamos ver quem vai ser o Thales aqui. Ahn... Vai ser o... Rafa Pena. Seja bem-vindo, Rafa. Acho que o Rafa tava na live da semana passada. Rafa.pena Eu vi. O nome dele é assim. Seja bem-vindo, mano. Obrigado por... Acompanhar o canal. Você... Pode operar também. Não. Vamos colocar você pra pesquisar também, vai. Será que você chegou? Ajuda aí na pesquisa até terminar. Pronto. Banheiro pronto. Estamos acumulando água poluída já. Acredito eu. Ahnão, eu fiz o reservatório aqui. Eu não tô acumulando água poluída, não. Vou acumular primeiro água sem ser poluída. Água normal. Esse cloro, ele veio daqui, né? Veio daqui esse cloro. Restaurante e restaurante. Muito bom. Sem problema. Ele zoa a minha plantação em cima, eu planto mais embaixo. E aí depois que ele descer, a plantação de cima fica livre e a de baixo... Fica zoada. E assim a gente inverte só a posição. O importante é ficar produzindo oxigênio. Certinho. Agora, chegou o grande momento. Vamos lá. Estamos produzindo oxigênio pra 10 duplicantes. Talvez aqui eu já poderia trocar isso aqui, né? Poste bombeiro. Opa! Assim é melhor. Vou pegar uma área grande agora aqui do meio aqui pra fazer isso aqui que eu tô pretendendo fazer. Ahn... Vamos lá. Primeiramente vai ter um reservatório de água fria. Ou não. Sim, vai ter um reservatório de água fria. Um, dois, quatro, seis, sete... Oito de altura. Dois, quatro, seis, oito de altura. Tá bom. E aí... Da entrada. Blocos. Três pra baixo, três pra cima. Muito bom. Isso aqui, beleza. Espero que eu não encontre nenhuma estrutura aqui, senão vai me atrapalhar muito, 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 muito. Contos pra distribuir. Jana tá quase já... Ah, congelou. Ah, seus miseráveis. Quer ver? Peraí. Quero ver. Vou não passar água e encostar aqui. Perdendo água, né? Escavando o gelo que... Escavando o gelo que era água. Perdendo água. Perdendo metade da massa. Mas eu preciso fazer isso. A bomba aqui não precisa construir aqui, mano. Não vai adiantar. O que vocês vão construindo lá? Vou copiar as configurações aqui. Aqui vai ser meu reservatório de água. Aqui eu vou trabalhar com mais... 3 de altura. Pode ser. Cara, eu vou ter uma bolha de... Etanol aqui, mano. Não é pouco não. Tem 3 toneladas de etanol aqui. Filha da mãe. Aquela bomba lá que eu ia fazer ali em cima. Eu vou fazer ela aqui agora. E... E aqui. Meu Deus, congelou até a água poluída de volta. Todo mundo com hipotermia. Não tem problema. É temporário. E aí a gente vai entrar nessa fase aqui, ó. Produzindo oxigênio para 10. E tenho 9. Tá beleza. Então eu fiz o cloro... Falhar. Como é que está a situação aqui? Beleza. Abre aqui, mano. É, o ideal era fazer a bomba primeiro mesmo. Putz, a bomba vai puxar dióxido de carbono líquido se não soltar a água aqui logo. Não. Não. Filha da mãe. Vai, mano. Cabeção. Aê. Beleza. Entrou um pouco de dióxido de carbono. Não. Não entrou, não. Pronto. Agora eu criei um ciclo aqui de derretimento aqui. Porque eu vou obrigar... É... Essa bomba aqui sempre está puxando água. E sempre vai voltar a água quente lá para baixo. Pronto. Resolvi o problema aqui para ficar derretendo essa bagaça aqui. Vocês viram que a geleira, se brincar com ela... É... Ela congela a água, né? E aí você está lascado. Vou mostrar isso aqui. Teca isso aqui. Vou brincar com a geleira, meu amigo. Temperatura... Ótimo. Perfeito. É isso mesmo. E agora que eu mantenho esse ciclo aqui de derretimento aqui. Tá? Como eu tenho muito alumínio cavado e ainda tenho muito para escavar ainda. Vou aumentar isso aqui para 10 toneladas de novo. Eu vou precisar de bastante mesmo, então já dou esse adianto aí. Ok. Aqui vai ser minha área de resfriamento. Espero que eu não encontre nada aqui no caminho. Aqui eu vou ter 2 de altura. Vai ter airlock aqui. Mas... Por enquanto... É... Vai ter 2 de altura aqui. Então a altura é essa aqui. Espera aí. Tem que ser 3, né? 3 de altura. Para pôr... Aí. Show de bola. E aqui vão ser nossas células. Outro arlock aqui. Espera aí. Tem que subir mais um pouco. A altura da célula. Espera aí que eu não medi. Tem que fazer por igual. Essa célula pode ir aqui. Não pode. Tem que dar mais um espaço. E aí eu tenho que dar 2 espaços entre cada célula. Certo? É... Tá certo? E aqui eu vou ter outro airlock. Não teria espaço para mais uma célula aqui não, então o ideal seria eu puxar um bloco para o lado dessa outra célula aqui, e aí começaria com dois e terminaria com dois aqui, então cancela, é isso. Aqui, e aqui, e aqui. Enquanto não tem esse bloco aqui, depois tem que subir mais um de altura ainda. A sala aqui, ela precisa ter mais um de altura, precisa ter mais um bloco ainda de altura. Por enquanto estão indo bem. Deixa esse álcool cair aqui mesmo, o problema é dele, pra gente ver o que faz com ele. A bagunça, quando o oxigênio vem de baixo para cima, a bagunça que acontece de gases. Como é que está aqui a temperatura? Eita rapaz! Podia fazer um pouco de ferro né, o ferro aquece mais a água. 27 graus, isso aqui, e o ferro aquece 32 graus. E eu vou precisar de ferro de qualquer maneira. Estou com uma quantidade boa já aqui de alumínio, tenho 5 toneladas. Vou fazer o seguinte. Vamos zerar aqui, e vamos botar para fazer ferro. Bastante alumínio. Carvão 15 toneladas, beleza. Dá para pegar mais um dupe ainda, eu tenho produção suficiente de... 7 de escavação, 7 de força. Ligeirinho. Força ligeirinho. Pode ser, vamos pegar o décimo duplicante logo. Vai ser o... Deixa eu ver aqui, vai ser o... M.Snyder. O cara tem uns nomes muito loucos. Snyder. Seja bem vindo mano, obrigado por acompanhar o canal. M.Snyder. Vai entrar carregando peso, vagabundo. Se não me engano ele entrou na outra base também né. Mas não tem problema, aqui tem lugar para todo mundo. Um dia todo mundo vai ser duplicante. Você vai carregar peso, beleza. Produzindo comida aí mano. Tocando e produzindo. 26 graus. Ah, entendi. Espera aí que já já vai resolver isso aqui. O problema aqui é... Resolver esse problema aqui. O cloro não está conseguindo sair daqui mano. Está vendo ó. O oxigênio não está chegando lá. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar os trajes agora. Não tem pressa de fazer os trajes, estou tranquilo. Bastante coisa para eles fazerem aqui nessa parte de cima. Vamos ver aqui. Então aqui não vai ter este bloco né. Eu tenho que dar mais um espaço entre cada célula. Se eu quiser fazer desse jeito aqui. Aqui coube dois, quatro, seis, oito. Tem que dar mais um espaço. Deixar três espaços. Se eu quiser fazer dessa forma aqui, eu tenho que deixar três espaços entre cada célula. Igual eu fiz aqui ó. Então cancela aqui. A ideia é essa aqui ó. Vou copiar isso aqui. E aí vai ter que ser assim. E aí vai ter que ser assim. Está preso aí né. Vou abrir aqui logo meu filho. Estava aqui. Beleza. 20 graus. Agora deu para manter aqui a temperatura da água. Uma arolinha aqui também está devagar né. Tá bom. A pressão está boa. 700 gramas. Está ótimo. Não pode ficar abaixo de 300 gramas. Abaixo de 300 gramas. Já começa a complicar já. Mas aqui eu estou. Está dando para manter bem a pressão. Até mesmo porque eu estou com. Exatamente produzindo a quantidade. Quer dizer. Estou produzindo um pouco mais do que eu tenho de duplicante né. Custava escavar isso aqui mano. Enrolando. Estou derretendo aqui ó. Pera. Mas tanto carvão para pegar. E os caras querem pegar do lugar mais complicado né. Beleza. Está ótimo. Olha como a água vai. Quando você usa. Faz as pesquisas. Rápido no jogo. Está ótimo. Olha como a água vai. Quando você usa. Faz as pesquisas. Rápido no jogo. Vamos lá. E aqui a gente vai ter mais um de altura ainda. Então é um. Dois. Três. Quatro aqui. Então a altura é essa aqui ó. Outra aqui. A caça faz um bocadinho dulce determinado. A Bennett. Exatamente. Essa barrela aí se envolvendo aí, mano Agora o oxigênio tá começando a chegar lá Começar a trocar lugar com o... Mano, não era nem pra você tá operando Aí, tem gente responsável por isso aí O que você tá operando? Tem a Jana Tem a Jana Por que que é a Jana? Cadê a Jana, mano? Tá comendo Pera aí, a Jana tá com prioridade de operação O vagabundo tá indo se envolver ali na... Fazer o seguinte Prioridade 1 aqui Ah, tava na prioridade 9, disfarço Por isso que ele tava indo na frente da Jana Cuidado com as prioridades Ligamento melhorado Como eu disse, eu não tenho pressa pra fazer os trajes nessa base aqui Tô bem tranquilo É isso aqui que eu não lembro Fissura de petróleo Uma fissura de petróleo dentro da minha base Interessante Interessante Como é que tá a temperatura aqui? Menos 3 Ah, meus amigos Vai pingar aqui E aqui tá bom Depois eu me viro Por enquanto o importante é só Começar a acumular isso Ótimo Vamos dar uma acelerada aqui Não tem problema em misturar os dois Temperatura 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 Criana, hein? Cadê agora? A Jana tem que vir aqui É, claro que tem que ser ela Ela foi embora, Jana É, mas aí o pessoal também não faz a entrega, né? Minha filha, você entregou Por que você não foi operar o negócio? Acho que eu não configurei essa É Vacilo 50% 95% Sem trampo aqui, hein? Ótimo Eu nem lembro mais o que que é aqui, mano É tanto bagulho que Ah, tá Uma arólica de carbono Não, essa aqui deixa Deixa em espera aí Deixa em estado de espera Poderia até ser Tá misturada nisso aqui, ó Assim Eita Ó, ó Eu abri aqui Vai passar pela Uma arólica Vai Ixi, deixa quieto Pelo menos por enquanto Deixa quieto Dia da mãe Tá bem no meu caminho Por enquanto Nada de duplicantes Vamos continuar aqui Com a pesquisa É, agora eu vou pra Fabicação de plástico, né, mano? Petróleo aí na Dentro da base Tá de sacanagem Ó Tá de sacanagem Vou no modelo Pegar o melete mesmo Até já a gente continua pegando duplicante Deixou só Agora Desestabilizar o oxigênio Só por uma questão técnica agora Mano Aqui ó Você vai jogar petróleo lá embaixo Não Pera aí Não vai fazer sacanagem comigo não Que eu tô ligeiro Agora pode Show Pinga aí mano Pinga aí esse petróleo é 326 graus Faz a festa A outra célula ficaria aqui Teria espaço pra Acho que teria espaço hein mano Acho que se eu fizer isso aqui ó Dá certinho Tá bom Temperatura Tá abaixando essa temperatura Em vez de aumentar Menos 43 Tá muito frio isso aqui mano Acho que eu desci demais Acho que eu desci demais aqui ó Deveria ter ficado mais ou menos nessa altura aqui mesmo É que eu tinha esqueci de configurar a bateria aqui pra 50% mano Aí ela tava acabando e aí o duplicante para de operar Droga Tá bom Deixa rolar agora Carrega mais peso Mais um pecuarista Carrega mais peso Já temos petróleo dentro da base Já já nós vamos dar uma brincadinha com ele Não tem pressa Deixa ele se divertir ali Caindo ali pra dentro ali Não tem pressa Ele vai dar uma esquentada nessa área aqui também Não tem problema Eu acho que no final das contas 2, 4, 6, 7 7 células Aqui vai ter mais um airlock E você vai acabar ficando preso aí mano Já tá preso né Na verdade Por que é que você tá preso? Ah aqui ó Ó Tinha 3 toneladas mesmo de etanol Vai mano Salva o cara aí Petrolinho dentro da base aqui Já vai me ajudar até a fazer os Os airlock Show de bola Deixa eu ficar ali pingando aí Quando tiver uma quantidade boa A gente começa a refinar já Perfeito 128 mil calorias Essa geleira aqui Tá dando trabalho hein Essa geleira tá dando trabalho Essa geleira tá dando trabalho Deixa eu ver que ó Pronto aqui mano Vou fazer mais um gerador aqui Bom Essa água poluída aqui Eu acho que eu consigo controlar Com essa água poluída aqui A temperatura Eu acho que ela não vai deixar Congelar de novo Eu acho Tem muito trampo aqui Eu devia ter feito com 4 de altura aqui Mas tá bom Deixa assim por enquanto Em vez de eu fazer as tubulações Passando por dentro da água Tá dessa vez Eu vou fazer A água passando pela produção de oxigênio Vou fazer o contrário E aí eu diminuo a quantidade de tubos Passando aqui Porque aí eu Onde eu vou pressurizar o oxigênio Que vai ser nessa área aqui É isso mesmo Tá certo aí E aqui eu vou fazer Aqui em cima A geração de energia Por enquanto Nenhuma estrutura me atrapalhando Aqui na parte de cima Me ajudar muito E eu acho que tá acabando minha água Né Reparo de refeição Não É Acabando minha água Começar A puxar essa água Aqui pra base Já pra dentro do meu reservatório Quando tem aqui Quando eu escavar esse restante aqui Esse etanol aqui Ele vai espalhar aqui embaixo Eu consigo secar ele E aí eu posso começar A mandar aquela água Pra cá Bom Beleza Finalizar esse episódio Por aqui Estamos indo bem 10 duplicantes 127 mil calorias Tudo tranquilo Comida não é problema Oxigênio também não é problema E aí eu vou Puxar essa Começar a puxar essa água aqui É Misturou né Tá Vou ter que fazer Uma transição Aqui nessa água Não era pra ter misturado Essas duas águas aqui Era pra ter deixado Um bloco aqui Era pra essa água Vir pra cá E essa água Acumular aqui Não era pra ter encostado Uma na outra Ô droga Bom Beleza Deixar aqui Agora Ok A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Atyap E aí Se inscreva no canal.